E aí galera, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos ao canal M2 Motostore, canal de manutenção de moto. Ah, por isso que a gente não deixa o cliente entrar no oficina. O cara já começou a chutar, o cara começa a andar de corte, começa a chutar as coisas aqui. Tá vendo? Depois caiu uma lá, o teto na cabeça dele com o pé da oficina. O canal de manutenção de moto, vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E tá aqui ó, o Rogério trouxe a N-Max, não, a X-Max, não vamos rebaixar a moto não. A X-Max dele é pra encher, dá uma incrementada, no quê? Desmontamos o TVT, o TVT não, o CVT aqui ó, ele trouxe pra nós trocarmos essas molinhas aqui ó, da embreagem. O joguinho da Malossi, o conjuntinho da Malossi, como ele disse ali, vamos ver que bicho dá. Isso aqui é pra 2000 né? É, 2000 RPM. Diz que é pra funcionar a partir de 2000 RPM's e vamos ver como é que ela se comporta. Que eu também nunca instalei isso, ele vai ser até nosso medidor cobaia aqui, que vai dar um retorno pra gente aqui. Por isso que a gente só vai cobrar mil reais de mão de obra, porque ele vai dar um retorno pra gente. E vamos tirar aqui ó, sacadas originais, colocar essas aqui né. Pode continuar. Malossa, eu não sei se vocês sabem, existem, se eu não me engano, três tipos de mola da Malossa. Tem a branca, que é pra 2000 giros, a amarela pra 2300 e a vermelha pra 2500 giros. Só que assim, o duro é a gente falar alguma coisa, porque eu também não sei nem com quanto, vamos dizer assim, a original, as originais, pra quantos giros são. Então não tem referência, quem vai falar pra gente vai ser o Rogério, aqui ele vai dar um parecer pra gente. Então o que acontece, pelo que eu vi né, quanto maior o giro que ela com a moto for sair, maior é o rate da mola. O que é o rate? É a espessura, o diâmetro da mola. Então vai aumentando o diâmetro, ela vai ficando logicamente, obviamente, mais dura né. Se você pegar uma mola fininha, você estica fácil. Se você pegar uma mola mais grossa, cada vez vai ficando mais difícil de esticá-la né. Então tá aqui ó, vamos montar aqui, bem complexo não vai. É meio chatinho até desmontar, pra quem nunca desmontou a X-Max, como a gente nunca havia desmontado. Pra gente abrir o CVT aqui tem que tirar a tampa do filtro de ar, que é essa aqui, a tampa do filtro de ar, depois essa tampa do CVT de plástico, depois o suporte aqui do filtro do CVT que vai aqui, pra depois a gente chegar aqui ó. Então quem não sabe, eu também não sabia, a X-Max tem o filtro de, ó, 5 mil quilômetros ó, tem o filtro da, do CVT e tem o filtro de ar aqui também, que é bem grande, que tá em algum lugar por aqui. Está, sumiu, vou pegar a volta, ah tá aqui ó, 5 mil quilômetros também ó o filtro. Então, são 3, 2 filtros, é tipo a X-Max, né, a X-Max também tem 2 filtros, são caros, 2 não, a X-Max tem 3, 3 filtros são caros pra caramba. Estava vendo lá no Mercado Livre, filtros de ar, eu achei até de 700 reais, 700 e pouco reais da DNA, achei uma marca muito boa também, mas é bem caro, né. Então, aí, o Rogério está perguntando, compensa colocar esses filtros esportivos? Eu falo assim, depende, se você pretende ficar com a moto, eu acho que compensa, porque, é, se você for ver um conjunto de filtros, aqui deve custar em torno de, quanto que eu falei que estava o original? 200? O original eu falei 200, né, que eu vi lá. 230. 230? Aí os dois, isso dá em torno dos 300 reais. Então, vamos contar que você compra um lavável, um K&N, por exemplo, que diz que a garantia é de 1 milhão de milhas, dá 1 milhão e 600 quilômetros aproximadamente, eu acho que compensa, se você quer ficar com a moto, acho que compensa, que nem no caso dele, ó, usou 5 milhão, aqui já sujou. Se fosse o caso, a gente já lavaria, lubrificaria, colocaria de novo, ele roda mais 5 milhão, depois mais 5 milhão, mais 5 milhão e vai, 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 já se pagou, né. Então, acho que compensa sim. Agora, se você é aquele cara que fica ficando em moto toda hora, tipo, tipo, aquele ali, ó, eu não sei se compensa, mas a vantagem é que ele pode tirar o filtro também, depois, se ele não comprar o trigo, ele pode, pode revender, né, e vender para outra pessoa. Bom, enfim, a gente vai só fazer a montagem aqui, ó, a gente já está até acabando, já está no lugar, ó, as molas novas já estão no lugar. A gente vai só remontar tudo ali e colocar de volta. Ah, um detalhe, fomos desmontar aqui, ele já tinha colocado a mola de contraste na moto dele, que seria essa mola de contraste. Esse cara aqui, ó, já colocou a mola de contraste da Malossa, disse que melhorou um pouquinho a arrancada, só que ele foi numa oficina aqui, num lugar aqui que a gente já ouviu falar, e a gente foi ver. Não sei se foram eles, eu acredito que sim, porque, tirando eles, quem mexeu nessa moto foi a concessionária. Essa porca que segura aqui, ó. Caramba, não vem aqui, vai lá, vai lá, vai lá. Isso a gente pega direto, tá, é um erro que acontece direto. Essa mola aqui vai presa, essa porca que vai fixada aqui, ó, na embreagem. É, além de estar montado do lado errado, eu acredito, até eu mostrei pro Rogério, que é o dono da moto, eu acredito, ele também conclui a mesma coisa que eu, que tiraram e fixaram essa mola usando punção, né. Pra que que servem essas ferramentas aqui, ó. Aliás, pra que que, é, se alguém tiver essa ferramenta aqui, pra que que vai usar punção? Então eu concluo, quem usou essa punção não tem essa ferramenta aqui, né. Se é um cara que trabalha só com isso, que é oficina especializada nisso, me faz um serviço desse, ó. Colocar do lado errado e usar punção, tá. Fora que, colocaram na punção e a parca tava meio, já estava, é, já tava com jogo porque ela tava solta, um pouco solta já. Então assim, você trabalha só com isso, investe um pouquinho em ferramenta, né. Se você mexe com um caminhão e aí você vai mexer numa moto, aí tudo bem. Você fala, ah, vou mexer uma vez só, agora se você é profissional da área. É, trabalha só com isso. Não invista em ferramenta, não é uma ferramenta tão cara assim, deve custar, sei lá, 50 reais, 100 reais, tá. Então, investimento, né. Como eu disse naquele vídeo dos parafusos do motor da Bergman 125 lá. O cara conseguiu espanar a cabeça de quase todos os parafusos, parafusos, porque não tinha uma chave de Philips ideal pra usar, a chave de Philips correta pra usar naquela moto. Ele estragou todos, quase todos. A gente teve que trocar, trocamos todos, né, porque o que ele não estragou ele começou a estragar. Então, a gente teve que trocar todos os parafusos e, por causa de uma chave, que eu lembro que foi até essa chave aqui, ó. Uma chave de 20 reais aqui, ó. Tá? Então, gastou 20 de parafusos, quando podia ter usado, gastou 20 de chave, de ferramenta e tá com a chave até hoje. Então tá aí, ó. Agora a gente vai montar do jeito certo, tá, ó. A gente vai montar do jeito certo e depois o Rogério vai dar um parecer pra gente do que ele achou. Tá? É, se ficou ruim ou ruim. Quanto você pagou nas molas? 230. 230 nessas molas da embreagem, tá? A de contraste você pagou quantos, lembra? Lembra? A de contraste, aquela outra. 300 e 600. Então, já foi um investimento de quase 600 reais aí, tá? Mas não é um kit de um de Deus, né? É, não é um kit de um de Deus, que eu não sei nem o que é. O que é um kit de um de Deus? É, colinha preparada, que os boquês também de por aí, colinha preparada, bolete, boqueta e tudo mais. Não vou nem perguntar por que que é o kit de um de Deus. Enfim, ele que falou, não fui eu, hein? Processem ele. Eu nem sei o que que é. Bom, então tá aí, ó. Já eu estiquei demais o vídeo já, só pra mostrar isso aqui. E não vou nem mostrar ele pronto também, não. Então, vou fazer só esse vídeo aqui. Porque não tem muito o que fazer, né? É montar aqui e você vai ver a moto montada de novo. Então, não adianta. Então, não sei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Dá um joinha. É, no João do Mar, no João Panense. Não se esqueça de se inscrever no vídeo, não, no canal. Clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Dá um joinha, compartilha e comentem. E até o próximo vídeo e até a próxima moto.